Olá os amigos que acessam o canal, aqui é o Wadi, a gente está aqui na conta digital do Banco Safra. Vamos ver o que essa conta digital oferece a você. Veja as vantagens de um banco digital. Olá Wadi, criamos o AG0 para te dar mais liberdade no dia a dia sem perder tempo, com burocracias e filas, em agências com o banco digital. Você escolhe quais produtos e serviços que você quer usar, na hora que precisa. É só coisa boa. Você não perde tempo. Em agência, tudo é feito diretamente pelo ABP. Use os caixas do banco 24 horas para sacar o seu dinheiro. Mais segurança para suas transações. Use quando e onde quiser e sem pegar fila. Use quando e onde quiser, sem pegar filas, o banco na palma da sua mão. Acesse o seu app e aproveite todas as vantagens de um banco digital. AG0, Banco Safra. É só você baixar o aplicativo e pedir agora o cartão deles. Tem NFC. Eles têm cartão de crédito, tem cheque especial e tem bota empréstimo lá. Depende da análise de crédito, tá? O vídeo é informativo. Eu tenho parceria com o PagBank. Eu tenho, meu irmão tem, meu cunhado tem, a gente tudo tem essa conta. Eu tenho parceria com o PagBank. Não paga nada. É totalmente gratuito. Quem quiser alguma máquina do PagBank, só acessar os links que eu deixo no canal e executar sua compra para ser feliz. Moderninha Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Moderninha X também, PagFone também. Essas três são Android. Deixo sete links do PagSeguro. São sete máquinas. Três eu falei a mais porque era Android. O sistema operacional que é Android. Android. E deixo o link aí do Mercado PagBank com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. A máquina também será sua e nesse link terá as quatro máquinas do Mercado PagBank. Lá também tem uma conta com cartão de crédito, com limite na conta e tudo lá também é gratuito, tá? E ainda se você quiser, ainda tem a máquina para usar. Caso você queira comprar uma das máquinas e links de pagamento, QR Code, aquele pagamento, kit QR Code, que é um monte de coisa lá no Mercado PagBank. O vídeo é informativo. Obrigado a todos que acessam o canal. Obrigado a todos que compram as máquinas do meu perfil. Embaixo do vídeo tem a palavra vermelha. Inscreva-se no canal, você clica em inscrever, dá o likezinho, clica no sininho que tem os sinalzinhos e vamos em frente, coisas vão acontecendo. Tchau, tchau. Um abraço a todos.